É 25. Hoje é dia do servidor público, mas aqui no Rio eles não têm muito o que comemorar. A atual gestão não respeita o servidor. Nossos médicos, professoras, enfermeiras, merendeiras, garis, guardas municipais, auxiliares administrativos e tantos outros profissionais se sentem desvalorizados. Com essa realidade, não sofrem apenas nossos servidores e servidoras, mas todos os cariocas, sobretudo aqueles que mais precisam dos serviços públicos. Os nossos servidores não querem nenhum tipo de privilégio. Como todo trabalhador, eles merecem receber seus salários em dia, condições de trabalho dignas e, sobretudo, muito respeito. Eduardo Paes sempre respeitou o servidor municipal e, por isso, assinou uma carta compromisso para garantir os seus direitos. Veja os principais pontos. Retomar o processo de valorização do servidor e o pagamento do salário sempre no segundo dia útil do mês. Promover o reajuste anual dos salários de acordo com a inflação e garantir o adiantamento do 13º salário todo mês de julho. Retomar os sistemas de meritocracia por meio do programa Acordo de Resultados, que assegurava bônus por desempenho. Retomar o programa Líderes Cariocas, de capacitação gerencial e desenvolvimento profissional. Aumentar o valor do ticket refeição, ampliar a cobertura do plano de saúde e expandir o crédito para os servidores adquirirem o seu primeiro imóvel. Servidores, eu aprendi muito e quero aprender mais com vocês e tornar um prefeito melhor do que já fui e poder servir bem as pessoas de nossa cidade. Afinal, essa é a nossa missão. A minha como prefeito e de vocês que também trabalham duro para melhorar a vida da população. Precisamos de gestão, de muito trabalho e de amor ao Rio. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Eduardo Paes. É mais que trabalho. É amor ao Rio.